Olá, eu sou o Rodrigo Almedo, sou médico, para você que ainda não me conhece. Venho fazer uma pergunta hoje para você. O que você tem feito verdadeiramente para manter o seu emagrecimento? O que você tem feito verdadeiramente para o emagrecimento sustentável? Quais são as estratégias que você tem utilizado para fugir da gordura? Será que você ainda toma refrigerante? Será que você ainda toma refrigerante porque você não sabe que o refrigerante aumenta os níveis de insulina e isso vai formar gordura no seu corpo? Talvez seja isso. E hoje estou aqui para te alertar. A gordura é só a ponta do iceberg. Eu falo para os meus pacientes. A gordura, nós temos que ter medo da gordura. Assim como nós temos medo daquele ladrão, por isso nós trancamos a porta de casa, por isso que nós temos alarme em casa, por isso que nós fechamos a porta do carro e trancamos. Nós temos que ter medo da gordura. A gordura é responsável por muitas doenças, dentre elas hipertensão arterial é uma das causas, diabetes, doenças coronárias, doenças do coração. Aquela pessoa que diz que infartou de repente, será que foi de repente mesmo? Ou aquela gordura estava causando ali uma inflamação no seu corpo? Para isso nós temos exames específicos que dosam esses níveis de inflamação. Então crie estratégias para você se livrar da gordura. Ou até você que já é magro, que você continue permanecendo magro. Porque muitas pessoas emagrecem, mas a questão é, será que conseguem manter o emagrecimento? Então a pergunta também que eu faço para os meus pacientes, aonde você quer chegar? Ah, eu quero chegar a 55, 60 quilos. E a outra pergunta, quanto tempo você quer ficar ali? Porque as pessoas às vezes chegam na sua meta. Ah, cheguei, minha meta era 55 quilos e agora já missão cumprida e começa a aumentar a gordura novamente. Por quê? Estamos falando aqui de crenças, estamos falando de reprogramação mental, estamos falando de conexões neurais. Então você tem que registrar que você quer chegar àquele ponto e quer manter-se ali, ou dali para melhor. Busque praticar uma atividade física, busque mudar sua alimentação, saia das velhas crenças, busque uma alimentação mais saudável, busque equalizar níveis hormonais. Talvez seja isso uma das situações que estejam provocando ali o ganho de gordura na sua vida, além das mudanças dos seus hábitos. Compartilhe esse vídeo para que o seu amigo também saiba dessa informação, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e nos vemos então no próximo vídeo. Abraços! Abraço! Obrigado.